Pouco efetivo. Exatamente. Exatamente. Tá aí, Evandro Mandadori que volta na sequência aqui no Cidade Alerta trazendo mais detalhes pra gente. Agora coloca o Ricardo Freitas comigo. Olha, um depósito de uma papelaria foi destruído na noite de ontem pelo fogo. O incêndio que aconteceu aqui no centro de Maringá. Os bombeiros tiveram bastante trabalho, né Ricardo? E você acompanhou de perto essa situação na noite de ontem. Pois é, acompanhamos de perto muita movimentação nessa papelaria e também em outros comércios. Além da região, na Avenida Erval aqui em Maringá, onde ocorreu esse incêndio, muitos moradores ficaram assustados. E alguns deles, inclusive, acabaram fazendo imagens, principalmente de cima dos prédios. Eles ficaram assustados por conta da altura das chamas e também por conta de muita fumaça que saiu desse local. Ontem, esse incêndio, por volta das 10 horas da noite, nós chegamos ao local. O corpo de bombeiros trabalhando ali na região com três caminhões. Eles também já tinham isolado toda a área e muitos comerciantes preocupados. Porque a princípio, até nós, quando chegamos no local, a gente não sabia onde exatamente era esse incêndio. A localização exata, porque nessa região, nessa esquina, tem muitos comércios sobrados. Então, ficava difícil para a gente visualizar. Aí, a gente foi conversando com uma pessoa, com outra e também com os militares. E aí, conseguimos descobrir que o incêndio tinha realmente começado no fundo dessa papelaria. Um local com muitas bobinas de papel. Isso gerou essas chamas bastante altas e deu muito trabalho para o corpo de bombeiros. Por sorte, ninguém estava no local, ninguém se feriu. O local fechado. E também, outro detalhe, os militares, o corpo de bombeiros agiu rapidamente. Eles conseguiram conter as chamas e, por conta dessa rapidez, as chamas não se espalharam ali pelos comércios dessa esquina, da região central aqui de Maringá. E a gente está vendo as imagens aí. Eu estava acompanhando, Ricardo, você trazendo as informações. E o nosso diretor já me dizia que esse estabelecimento possui seguro. Então, isso vai fazer com que o prejuízo para esse empresário acabe sendo minimizado. Infelizmente, danos materiais acabaram sendo registrados, mas o melhor de tudo é que não tivemos vítimas. E os prejuízos para os vizinhos aí, eles podem ser arcados com esse seguro todo, não é, Ricardo? Pois é, a gente viu o desespero de alguns comerciantes no local que não têm seguro. E esses comerciantes já estavam em casa, já se preparando para dormir, próximo aí das 10, entre 10, 11 horas da noite. E aí começam, né? Hoje em dia o WhatsApp funciona muito rapidamente. Começaram a chegar os vídeos desse incêndio para esses comerciantes que correram até o local. Muitos deles desesperados porque não tinham seguro. Bom, por sorte e também pela precisão do corpo de bombeiros, as chamas não se alastraram pela vizinhança. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Já já, Ricardo Feitas volta trazendo mais informações ao vivo para você, percorrendo a nossa cidade e a região para atualizar as informações de bombeiros. Agora o que é só fazer?